Bom dia! Hoje é sábado, acordando com aquela calma que a gente não tem durante a semana. Hoje é dia de relaxar, de fazer algumas coisas aqui em casa também. Então vamos levantar, fazer um café e trabalhar um pouquinho também. Hoje o dia tá super nublado aqui, olha só. Deixei só um pouquinho aberta a janela, mas... Enfim, parece que já tá quase escurecendo a noite. E a gente tem muita coisa pra fazer aqui no apartamento. Muitas tarefas de casa. Bom, então eu consegui lavar as toalhas, que eu tava querendo lavar um tempo. Eu tava sem o varal, né? E agora eu tô com o varal, então facilita demais. Lavei tapete também, essas coisas, né? Toalha de rosto, toalha de banho, tapete. E agora eu vou tirar e vou trocar lá do banheiro. E desse lado aqui, eu deixei três bolsas que são com roupas pra lavar, né? Eu lavei as toalhas aqui na máquina. E agora eu preciso lavar as roupas brancas que estão aqui, as pretas e coloridas que estão aqui. E também algumas peças que são mais delicadas, que eu vou lavar à mão, que estão aqui. Então hoje é dia de organizar isso tudo. Mas antes de tudo eu vou fazer um café aqui nessa cafeteira italiana, que é maravilhosa. Tô gostando muito de usar, é super fácil. E ela faz café pra duas pessoas, né? Na verdade ela já estava aqui no apartamento, então eu não comprei. Ela tá até um pouco usada assim, né? Demais. Mas, enfim, ela funciona super bem e eu tô adorando fazer o café aqui. Olha, gente, então eu já tinha colocado água aqui embaixo. Aqui é o lugar que entra a água. E aí eu coloco o pó de café aqui e depois essa tampa enroscada, né? Esse bulezinho aqui. E aí o que vai acontecer? Vai subir o vapor da água combinando com o pó de café. E aqui em cima vai sair, então, o café pronto. É muito prático, é ótimo pra quem mora sozinho também. Porque é super fácil de fazer e não faz em grande quantidade. Então agora eu vou colocar aqui, vou ligar o fogo e vou deixar ferver. Enquanto o café não fica pronto, eu vou trocar as toalhas do banheiro. Eu vou colocar essa aqui que é bege, que eu achei linda, ainda não usei. Vambora. Eu gosto desse tom de bege porque ele combina bastante com a parede aqui. Tá vendo que tem essa texturinha, mas é todo bege o banheiro. Então tá super combinando. E aí aqui agora eu vou colocar também a toalha de banho. Eu gostei dessa toalha aqui também porque ela é bem grande. E aí acaba sendo uma toalha mais confortável, né, de usar. Vou dobrar aqui nos cantinhos porque ela nem cabe direito nesse suporte aqui de toalhas. Mas ficou ótimo, adorei. Louca pra eu tomar um banho já já. Tomar um banho e estrear essa toalha aqui. Que ela é muito gostosa. E agora eu não sei se vocês vão ouvir o barulhinho, mas já tá no ponto de tirar o café. Então eu vou desligar aqui e servir. Só tem que ter cuidado porque tá bem quente. Então eu vou desligar aqui. Então eu vou desligar aqui. Bom gente, tô montando um anúncio aqui no Facebook pra uma cliente. É um anúncio pro Rio e São Paulo. Coloquei todas as informações, o gasto, o público. E vou soltar aqui agora. Outra coisa que eu preciso fazer urgentemente é uma to-do list. Porque eu tô com um monte de coisa na cabeça. Assim, é muita coisa mesmo pra fazer e eu preciso me organizar. Então, sábado é dia de colocar tudo no papel pra tirar da cabeça e conseguir relaxar. Vou fazer aqui uma listinha de coisas pra fazer tanto para as clientes quanto pra mim mesma, sabe? Tem que ver a conta da... A conta da internet que não chegou esse mês. Eu não sei o que que houve. Tem que trancar a minha academia porque eu não tô podendo malhar. Hora de tirar as roupas brancas da máquina e colocar tudo pendurado aqui no varal. Então, vamos lá. Acabei de jantar agora. Acendi essa velinha aqui de limão tai chi da Granado. E vou tomar um banho aqui daqueles bem demorados. Porque hoje eu mereço, é sábado. Já fiz bastante coisa aqui em casa. Quero aproveitar e estrear minha toalha nova. Então, vejo vocês daqui a pouco quando eu já estiver pronta pra dormir. Prontinho. Já tô deitada aqui na cama agora. Pronta pra dormir. Vou ler um livro. Relaxar um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vídeo, assim, bem caseiro, né? Não tinha muito o que mostrar, assim, de interessante. Mas eu sei que tem gente que gosta desse tipo de vídeo também. Então, achei que valia a pena fazer. E é isso, então. Até o próximo. Beijocas. Beijo vocês. Beijo. 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 Beijo.